Então eu vou até lá agora, falar com o Fred, da Mato Fred, como é que tá a situação aí, garoto? Vai ter uma frente fria, vai ventar pra caramba, o que que o carioca tem que fazer? Que eu já vou preparar, botar cachorro dentro de casa, plantinho e tudo mais. É isso aí, Caio, já tá ventando, por sinal, forte nesse momento aqui na praia de Copacabana, vocês podem perceber aqui, meu cabelo já foi, do jeito que foi, já foi mesmo, né? A gente tá vendo as árvores ali, todas ali, bastante tremulantes nesse momento, o mar também tá bastante agitado, a gente também tem as bandeiras aqui, esse ciclone extratropical que tá entrando no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira, esse céu azul vai, não vai ficar muito tempo desse jeito, as nuvens devem chegar, a temperatura vai cair, existe a possibilidade ainda de chuva nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, a Marinha emitiu um alerta, afinal de contas, ondas de até 4 metros podem atingir a cidade, então, muito cuidado, gente, muita atenção, o pessoal que também costuma pescar, o pessoal que costuma frequentar mirantes também, é desaconselhável aí as pessoas frequentarem os mirantes durante essas tempestades. Falando em ciclone, furacão, eu acho que o pessoal do esporte deve tá, deve falar um pouco sobre essa questão, o furacão que virou ventinho, que virou brisa, mas eu queria terminar a minha participação, Caio, com talvez aquele que tenha sido o maior tremulador de bandeiras da história do Brasil, e tá aqui do meu lado, o inesquecível Ayrton Senna, quem nunca se emocionou com uma bandeira do Brasil tremulada por ele, hein, Caio? Eu sou fã do Ayrton Senna do Brasil, Fred D'Amato, o garoto da bandeirinha. que a gente funciona, aqui desse lado, tem que Provoista, mas você ia? É um Jugador na的话ima. É umprendido 재� gourou?